A subida da mão de cima é mais tranquila galera, na marcha 4 A subida da mão? Não é, na marcha 4 só A subida da mão de cima é um pouco mais lento Junto com o balanço do corpo, sacou? Não vai o corpo antes de subir a mão de cima também não A mesma coisa de você entrar antes de esticar tudo, sacou? Tem que entender que o balanço desse aqui é longo, né? Avança grande onda Quando a gente trabalha a força junto no cabinho, ó Tem que fazer corte também Beleza, é um pouco mais fácil Tem algo Doze É... Onde ainda tem pausa de onde First Cut Eu nunca faço Cancer Cut Hoje queảmão Agora para três era a água para acelerar, né velho? Vou pra andar naquele marro picadinho lá. É, tem que ter umas remadas mais rápidas do marro. Pra manter a velocidade alta. Não adianta remar que nem aqui, né? Ficar o tempo todo assim, claro. Bom, vamos lá. Três minutos Três? É, dá pra voltar Três minutos Três minutos Três minutos Vamos lá. 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 Ah, moleque.